Alessandro, tudo bom Alessandro, eu tenho pólipos nasais, operar duas vezes e recidiva sempre, não tenho paladar nem olfato, somente volta quando tomo corticóides tipo dexametasona predilinzona, consulta um otorrino ou alergista para me prescrever o do Pixent. Alessandro, a primeira coisa a gente tem que saber se você tem esse pólipo nasal pura e simplesmente por causa de um processo alérgico simples ou se você tem o DREA, o DREA é uma doença respiratória exacerbada por anti-inflamatórios, na minha época quando eu estudei, quando eu fiz alergia, era doença respiratória exacerbada por aspirina, mas hoje a terminologia mudou, hoje a doença respiratória exacerbada por anti-inflamatório que a gente sabe que não é somente a aspirina que causa o processo, eu tenho vários vídeos sobre DREA, falo muito sobre DREA, pode ser que seja um DREA, então talvez fosse interessante você procurar um alergista para que você faça, então uma avaliação, se você não estaria desenvolvendo alguma hipersensibilidade anti-inflamatória, se durante o teste de provocação ao anti-inflamatório, que o alergista vai fazer isso, não faça isso por conta própria, pelo amor de Deus, que você pode morrer por causa desse problema, mas um alergista num centro especializado, ele sabe fazer muito bem, ele faz a provocação do anti-inflamatório e através da provocação do anti-inflamatório, a gente começa a observar uma exacerbação dos sintomas respiratórios, entende? Então pode ser que haja uma confirmação dessa possibilidade, é muito comum o paciente com polipose nasal de repetição, sem melhora do quadro clínico, ter esse tipo de problema, aí você vai falar, poxa doutor, mas eu não tomo anti-inflamatório, não tenho nada, quase não faço uso de remédio para tirar o processo inflamatório, mas às vezes foi uma coisa que você tomou há tempos atrás, e às vezes até anos atrás. O DREA tem essa característica, às vezes o paciente se sensibilizou há 3, 4, 5 anos atrás, nunca mais tomou aspirina, não sabe nem o gosto da aspirina mais, mas aquela tomada transitória momentânea da aspirina foi responsável justamente por desenvolver um processo inflamatório, que leva então a uma inflamação crônica e o aparecimento de polipis nasais. Então é algo realmente que deixa o paciente bastante chateado e bastante triste, né? Porque ele às vezes faz a cirurgia da polipectomia, passa por todo aquele procedimento e tudo, e meses depois volta de novo, os polipis nasais voltam novamente. Então o que você precisa fazer? Primeiro é fazer o diagnóstico, né? Saber se realmente é uma DREA ou se não é. Quem faz isso é o alergista. O do PICSENT é uma possibilidade, está sendo bastante cogitado o do PICSENT e o tratamento da DREA. Eu vou pedir até para o Daniel, para o Daniel compartilhe vários vídeos nossos de DREA e do PICSENT. Eu acho que nós temos uma playlist de DREA, não temos? Então, o Daniel vai compartilhar a playlist completa de DREA para você. D-R-E-A, DREA. Para que você possa assistir todos os vídeos, aprender bastante. Mas existe também a dessensibilização aspirina, que é algo que já é preconizado. Um serviço especializado consegue dessensibilizar você à aspirina. Que seria, então, o modelo de tratamento de anti-inflamatórios. A gente pega somente um anti-inflamatório, que o mais comum é a aspirina. Então, faria a dessensibilização aspirina. Em contrapartida, você conseguiria, então, ter uma resposta a quase todos os anti-inflamatórios. Porque a gente sabe que as alergias, as hipersensibilidades anti-inflamatórias, elas podem ser específicas e não específicas. E as específicas, por assim dizer, elas seriam relacionadas somente a um problema relacionado à DREA. Mas as não específicas é que estariam relacionadas à DREA, porque nesse tipo de reação anti-inflamatória que você tem produção, você tem justamente a ação do anti-inflamatório no ciclo do ácido aracidônico, onde você acaba tendo uma preponderância da chamada lipoxigenase. E essa substância acaba produzindo, não as chamadas próstata-aglandinas arcoas, anti-inflamatórias, mas sim as próstata-aglandinas pró-inflamatórias, que seria a PG2, a próstata-aglandina D2. E também o leucotrieno, que é um subproduto, é um produto desse processo do ciclo do ácido aracidônico através da lipoxigenase, tá bom? Então é algo complicado e realmente tem que tirar essa situação. Por isso que às vezes um anti-leucotrieno também, um montelucase, ele poderia ajudar um pouco nesse quadro clínico, tá bom? Mas assim, é lógico que tudo que eu estou passando aqui, você não deve fazer nada por conta própria. É só um bate-papo entre amigos, aqui eu considero meus... as pessoas que nos visitam, as pessoas que frequentam o nosso canal, nossos inscritos, como amigos. Então a gente é um bate-papo entre amigos, informal, todas as informações que você receber aqui, você precisa passar então para o seu médico assistente para que ele faça a moderação dessas informações e veja o caso específico a você, tá bom, Alessandro? Um abraço, muito obrigado aí pela sua pergunta. Tchau, tchau.